Seguindo com notícias da área da saúde, quatro casos de um super fungo foram confirmados no Hospital João XXIII em Belo Horizonte. Esse fungo é capaz de colonizar rapidamente a pele do paciente e o ambiente próximo a ele. Por isso, o alerta dos especialistas. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, falou sobre o tema. Os quatro casos confirmados do fungo Cândida Aures foram registrados no Hospital João XXIII, na região centro-sul de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. É importante dizer que isso é uma rotina de diversos hospitais mundo afora. Temos bactérias multiresistentes, superbactérias e também temos agora esse fungo. Esse fungo provavelmente veio de um paciente que esteve na Colômbia, onde ele já é comum em hospitais de lá. Então, por isso, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o Hospital João XXIII, pela FEMIG, nós estamos fazendo todo o controle epidemiológico de vigilância desses casos. Ainda segundo a Secretaria dos quatro infectados, dois já receberam alta. Um no dia 20 de setembro e outro no dia 2 de outubro. Dois seguem internados. Cerca de 24 outros casos estão sendo monitorados, aguardando o resultado de exames. É importante entender que este fungo é um fungo que coloniza a pele das pessoas, mas ele afeta as pessoas imunocomprometidas, aquelas mais frágeis que estão nos hospitais. Por isso, a nossa preocupação é que este fungo não se espalhe por este hospital ou seja levado para um outro hospital. O secretário estadual de saúde, o Fábio Baqueretti, ainda reforça que não é preciso a população se alarmar. É uma preocupação específica dentro do ambiente hospitalar que a FEMIG e a Secretaria Estadual de Saúde está tendo muito cuidado na sua condução.